Aos 4 anos de idade, o Valentim é uma criança alegre, inteligente, nitidamente afetiva e muito comunicativa. A gente tenta sempre buscar conhecimento sobre educação positiva. Isso ajuda bastante, mas é bem desafiador. Primeiros meses foram muito desafiadores e é importante ter essa mensagem para que as mães não se assustem. Então, realmente, aqueles primeiros dias são desafiadores porque tem a questão toda do amamentar que demanda. Acho que a vida foi me ensinando aos poucos como ser um bom pai. Então a gente vai aprendendo com a vida. O que eu espero daquele companheiro? O que eu espero daquela avó? Como a gente vai dividir essas tarefas? Pensava que poderia dar conta sozinha. Claro, eu sempre achei que eu precisaria de alguma ajuda, mas eu não imaginava que eu fosse precisar de tanta ajuda quanto é necessário. Agora, quando a gente quer abraçar tudo e ter uma maternidade perfeita, a gente sofre muito. E aí tu fica te culpando, te cobrando, achando que tu não é boa mãe. Porque nem tudo é possível, dependendo da realidade que a gente tem. Eu quis tanto um bebezinho estar aqui agora e eu vou abrir mão dele. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Se eu tivesse parado para me dedicar exclusivamente à criação do meu filho... Mas não precisa ser dessa maneira, né? Pode ser diferente. Eu tenho certeza que toda pessoa, pai, mãe, né? Se transforma depois da maternidade. Não tem como ser a mesma. Maternidade, paternidade, enfim. A gente muda muito. Muito. Então tem coisas que a gente acha que vai tirar de letra e não tira. Viu que não aguentou. Independentemente do que ela pensava, socorro mãe. Ele é a prioridade, entendeu? O Vicente é a prioridade hoje. Ele quem manda em mim. A gente não precisa ser uma mãe perfeita. A gente precisa ser uma mãe suficiente para o nosso filho.